Esse comercial da Leves é a minha cara Flores, cores lindas E tem coisas de mulher Bolsas, sapatos, relógios, roupas E a promoção leve três e pague dois E tem muita lingerrinha oferta Olha só Vem aproveitar coisas de mulher Lojas Leves, acreditando na felicidade Vem aproveitar coisas de mulher